Olá, boa noite. O mercado cada vez mais competitivo pede profissionais altamente qualificados e o diferencial é o ser humano. O Vitrina TV hoje recebe Marcos Fábio da empresa Formatar Consultoria. Boa noite Marcos Fábio. Boa noite Fabiana, prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso receber você, ainda mais falar de pessoas, de gestão de pessoas. Bom, deixa eu te perguntar, esse curso de gestão, formação prática de gestores de RH, por que gestão prática? Porque na verdade o mundo acadêmico, ele é fundamental para que a gente consiga crescer e evoluir. Mas o que a gente percebe é que às vezes as pessoas passam muito tempo na faculdade aprendendo muita coisa e dá, sei lá, de um número lá de 100 coisas que ele aprende, ele está usando 20. E o que nós fizemos? Pegamos essas 20 e transformamos isso num curso, ou seja, a prática do dia a dia que são as coisas fundamentais para que você possa aplicar na gestão de pessoas do seu negócio e fazer o negócio girar, nós estamos ensinando nesse curso. A gente mescla o conhecimento da consultoria com o conhecimento das empresas para dar um conteúdo altamente prático para as pessoas. Isso vai ajudar muito, porque nós sabemos que a maioria das empresas, vamos dizer brasileiras, não só de Divinópolis, vem de uma gestão familiar e às vezes é o filho do dono que está contratando, que está pegando aquela empresa. Isso é para estar ajudando, dando autonomia para outros colaboradores que queiram atuar em RH? É, e na verdade a gente até precisa estabelecer um paralelo, porque quando a gente fala de RH as pessoas lembram logo recrutamento e seleção. Não é um curso que vai ensinar a fazer recrutamento e seleção, ele é um curso que vai ensinar a implantar técnicas de gestão de pessoas dentro da empresa. Tanto é que ele é um curso de 72 horas de duração e as pessoas vão aprender finanças, vão aprender comercial, marketing. Mas por que isso tudo para um curso de RH? Porque o RH lida com pessoas e dentro da empresa as pessoas estão dentro dessas áreas. Então um RH que não tem a visão do todo da empresa, que não conheça do negócio, como é que ele vai contratar ou ajudar aquela empresa a desenvolver políticas de gestão de pessoas para o negócio ser mais competitivo? Ou seja, gestores de RH pensando no desempenho do negócio. E para quem tem interesses nesse curso, quanto que vai ser? Esse curso, ele tem, inclusive nós temos a parceria com a CDL, né? Vocês que são associados da CDL, que nos assistem, vocês vão participar desse curso na mesma condição dos clientes da Formatar. E a gente está pedindo para quem tem interesse, pode acessar o nosso site www.formatar.com.br Lá vai ter uma aba, você clica nela, já vai lá para a sua inscrição. Você não está escrevendo no curso, você só está demonstrando interesse e alguém da nossa equipe vai entrar em contato com você. Mas o que eu acho que é o mais importante e cabe ressaltar, Fabiana, é que ele realmente não é um curso comum, você não está pagando para ter um certificado. Nós da Formatar temos essa preocupação. Ele é um curso em que você está fazendo a inscrição, mas você precisa participar das aulas, tem prova, tem trabalho prático que é apresentado para uma banca, porque só é um curso de formação prática se tiver prática, né? Então, a gente zela por isso e o importante é dizer que todos aqueles alunos que têm um desempenho acima da média, eles vão constar no nosso site, que é um... Então, para cada curso que a gente faz, a gente tem um site do curso. Ah, quero saber fulano se já fez esse curso. Vai estar lá o nome dele no site, se ele teve um bom desempenho, para que as pessoas possam fazer contato aí, né? E quanto está previsto para começar? Bom, nós vamos fazer uma aula inaugural no dia 13 de junho, um dia depois do dia dos namorados, tivemos esse cuidado, né? E ela acontece lá na sede da Fundação Getúlio Vargas, aqui em Divinópolis, né? Porque Divinópolis hoje, felizmente, nós temos a Fundação Getúlio Vargas agora com sede aqui, que fica lá na Oswaldo Machado, 1176. A FGV, que é nossa parceira, eu também dou aula lá. Então, é importante convidar vocês, né? Que estão interessados aí, é só entrar no nosso site, fazer lá a pré-inscrição, participem da aula inaugural conosco no dia 13 de junho, a partir das 18h30, tá certo? Eu vou estar lá falando sobre a lógica dos negócios, e como que o RH tem a ver com tudo isso. E aí, dali, as pessoas que se interessarem já podem fazer a sua inscrição ali mesmo. Obrigada pela entrevista. Obrigado, boa noite a vocês. Fique agora com a agenda de curso da semana. Obrigada por estar ligada conosco, tenha uma boa noite e até semana que vem. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri